Pra mudar de D7, pra tocar madeira E aí DJ Turco da ZN, bocado da putaria, é nas cadelas, tá? No baile do Cheque Mate, é o verdadeiro puteiro Desce e se arreganha, em cima da minha vara Sobe, sobe e se arreganha, em cima da minha vara Hoje, hoje o DJ Turco vai te dar surra de vara Hoje, hoje o DJ Turco vai te dar surra de vara No baile do Cheque Mate, é o verdadeiro puteiro No baile do Cheque Mate, é o verdadeiro puteiro Desce e se arreganha, em cima da minha vara Sobe, sobe e se arreganha, em cima da minha vara Em cima da minha vara Hoje, hoje o DJ Turco vai te dar surra de vara Hoje, hoje o DJ Turco vai te dar surra de vara É o impacto do meu saco, batendo na tua bunda Vem, 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 você gosta muito Quica com a bunda no saco Rasta com a bunda no saco Quica com a bunda no saco Vai até as alturas Vai, 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 vai Obrigado.